Pessoal, olha esse caso que tá repercutindo nas redes sociais, que é o seguinte, ó, policiais arrombam um portão e invadam em casa por engano durante o cumprimento de mandado, diz aí família. Então esse caso tá repercutindo nas redes sociais, que a Polícia Civil do Goiás, o que que eles fizeram? Entraram na casa errada, irmão. Era pra cumprir o mandado em uma casa, entrou em outra casa. Vamos analisar o vídeo? E aí a gente no final, né, no decorrer do vídeo, eu vou fazer uma análise jurídica pra vocês, pra gente entender melhor o caso, as consequências, né, o que que os servidores podem responder, qual o tipo de crime, se respondem, se não, vamos falar tudo aqui pra vocês. Vamos ver o vídeo. Pra trás. Não, tira a mão do meu salário, eu tô dentro da minha casa. Não, você acordou meu filho de dois meses. Ah, é ódio judicial. Vamos lá. Minha filha de nove anos tá chorando. Você acordou. Não, você tá batendo. Você vai esperar isso aqui a mais de vez. Você vai ficar aqui. Vou ali, você vai deslogar. Essa fala, que daqui a pouco vai fazer todo sentido. Vou ali chamar minha advogada. Perceba que a vítima fala no tempo todo. Vou ali chamar minha advogada, tá? Presta atenção nisso. E aqui, ó, a policial, que tava com a arma apontada, né, segundo a vítima, depois você lendo aqui, ela falou que, nesse momento, a policial tá pegando o pescoço dela, né? Eu quero chamar advogada ali na porta, eu tenho meu direito. Não, eu quero chamar advogada ali na porta, eu tenho meu direito, né? Ou seja, na frente da casa dela tem um advogado. Ela quer chamar advogada lá na frente da casa dela. Aí, pessoal, eu até, eu reparando o vídeo, eu fiquei analisando, né, esse cara, cidadão aqui que tá de terno e tal, né? Quem seria ele, né? E aí, a gente analisando aqui, vamos lá, ó. Eu quero o meu! Eu quero o meu! Não quero! Eu quero o meu, doutor! Esse aqui que é seu advogado. Ah, eu quero o meu, ela falou, né? Só que a policial fala, não, esse aqui que é seu advogado. Eu fui tentando entender o que que um advogado tá caçando ali. Mas daqui a pouco vai fazer todo sentido, tá? Aí ela gritando, doutora! Gritando lá, a advogada dela lá na frente, na vizinha dela. O policial pergunta pra ela. Você não conhece as prerrogativas da OAB, doutora? Perguntando para a vítima. Eu quero saber por que que vocês fizeram isso no meu portão, tá? É 5 horas da manhã, tá? 5 horas da manhã. E eu quero saber cadê o mandato, eu quero saber o porquê. O que que tá acontecendo no meu portão? O que que tá acontecendo no portão? Eu já tinha mostrado. Tá, mas vocês não podem abrir desse jeito, não. Vocês é louco. Vocês são loucos. Vocês têm que ter entregado o mandato por aí. Eu não quero falar com você, não. Eu quero falar com você. E não justifica o que você fez. Não justifica. Meu filho tem 3 anos, minha filha é 9 anos. E prisão preventiva pra Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Não é por causa, não é de rir, velho. Mas presta atenção. O policial fala, não, é o mandato aqui de Jennifer Nayara. Contra Jennifer Nayara. Aí a vítima fala, quem é Jennifer Nayara? Olha a cara do policial. Eu disse, meu Deus. Eu fiz serviço por aqui. Alguma coisa está errada, ó. Olha a cara do policial. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Nossa, não. Vocês batam na casa errada. Vocês é louco, gente. Gente, aqui, ó. Tem uma moça ali atrás. Que eu vou voltar de novo, ó. Tá vendo aquela moça aqui, ó? Vocês estão vendo lá atrás? Essa moça aí, pesquisando aqui, eu fui ver que é a doutora. Que a vítima estava pedindo, ó. Chama a doutora lá na frente, chama a doutora. A doutora chegou, a doutora é essa daí. Presta atenção que essa doutora aqui, ela tem muito a ver com isso aqui tudo, tá? Presta atenção. Vamos lá. Você vê que a cara do policial ali, ele tá todo sem graça. Meu Deus do céu, eu fiz merda, fiz merda. ...de vocês. Não, de qualquer um dia, ela meteu a mão no meu pescoço. Ela não tomou do meu pescoço. Aquilo já percebe que tem alguma coisa errada, entendeu? Eu quero identificação. Olha o que é que vocês fizeram. Deixa eu já comentar aqui, senão o vídeo fica longo. Pessoal, pra vocês entenderem o caso. A polícia civil tava atrás dessa Jennifer Nayara. Aí eles perguntam assim, professor, quem é essa Jennifer Nayara? Vamos analisar aqui, ó. Quem é essa Jennifer Nayara? Essa Jennifer Nayara, pessoal, é a advogada que a vítima estava pedindo. Você vê que a vítima tava falando, ó, eu quero chamar uma advogada ali na frente, quero chamar uma advogada ali na frente. A polícia estava atrás da advogada, a advogada que a vítima estava pedindo, que é a Jennifer Nayara, a moça que chegou lá depois. A polícia estava querendo a moça lá, a advogada, por isso que tava lá aquele cidadão lá com roupa social, né, de terno e tudo mais. Porque ele era um provavelmente, tá, eu não tenho essa informação precisa, mas provavelmente um representante da OAB que veio ali pra poder cumprir ali o mandado junto com os policiais pra ver se tá tudo, se tudo ia ser conforme a lei, né? Conforme o combinado, mas, enfim, aconteceu isso aí. Então, a Jennifer Nayara é a advogada que mora na frente, então os policiais deveriam cumprir o mandado nessa vizinha e não na vítima, né? Então foi um erro que houve. Agora, gente, assim, não dá pra saber aqui, né, pelas informações que a gente tem, se o mandado tava errado o endereço, se os policiais que erraram na hora, né, porque tinha lá na número 40 e o policial foi no número 41, ou se realmente lá era número 40 e ele bateu lá no número 40. Então isso é uma questão que a polícia civil vai ter que investigar em outro momento. Se o policial civil que fez a investigação em loco, né, que estava lá monitorando ali a pessoa que tava sendo investigada, se realmente anotou o endereço corretamente, se confundiu, enfim. Então isso a polícia civil vai ter que apurar. O fato é que o servidor público, né, o policial, os policiais ali estão, eles estão sujeitos a responder em três esferas. Primeira esfera, esfera penal. Segunda esfera, cível, tá? Que aí tá ligada a questão de indenização. E a terceira é a administrativa, que aí a polícia civil aqui vai abrir um processo administrativo disciplinar pra apurar o caso. Muita gente perguntando aí se essa conduta dos policiais configuraria aí violação em domicílio, né, se configuraria violação de domicílio. Vamos analisar aqui, eu coloquei pra vocês a lei, ó. Vamos analisar, vamos lá, ó. Artigo 150 do Código Penal, que fala que entrar ou permanecer clandestinamente ou de forma, ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácida de quem de direito em casa alheia, em suas dependências. Vamos lá, gente. Não vai configurar violência, desculpa, violação de domicílio, porque não houve o dolo, tá? A intenção. A gente tá diante aqui de uma coisa chamada erro de tipo. Os policiais, eles... O que é o erro de tipo? Os policiais, eles tinham na mente deles, né, a concepção que eles estavam fazendo o que deveria ser feito, só fazendo o correto. Então, neste caso, há um erro de tipo. Se há um erro de tipo, a gente vai excluir a conduta dos agentes, vai excluir ali o dolo e a culpa dos agentes por se tratar de um erro de tipo. Vamos pensar no seguinte exemplo. Como assim, erro de tipo? Vamos pensar no seguinte exemplo. Você estaciona seu carro, seu carro é um carro branco, tá? Sei lá, Fiat Uno Branco, né? Má chance disso acontecer. Pô, mas vamos lá. Fiat Uno Branco dentro de um shopping. Só que, velho, você vai lá no shopping, faz suas compras e volta. Quando você volta, você aperta o alarme lá do seu carro e um outro carro, só que você não sabia, um outro carro do mesmo modelo, igualzinho o seu, o alarme lá, o alarme destrava. E você entra nesse carro e vai embora. Quando você chega na sua casa, você percebe que aquele carro não era o seu, que você pegou o carro de outra pessoa por engano. Nesse caso, você vai responder por furto? Obviamente que não, porque há um erro de tipo. Você tinha, na sua cabeça, você tinha certeza que o carro ali era seu. É que chegando em casa, você percebeu que não era seu. Enfim, aí você teve ali, né? Mas eu disse, cadê meu carro e tal? Então, isso que é o erro de tipo. Nesse caso, eu vou excluir a conduta ali. Vou excluir, excluir. Gasguei tudo aqui, hein? Vou excluir ali a sua culpa neste caso, tá? Os dólares ou culpa. Então, esse é um ponto importante aqui que merece o destaque. Então, violação de domicílio não entra. Outro ponto é se cabe aqui a abuso de autoridade. Claro, né, pessoal? Eu estou analisando com base nas informações que eu vi aqui. Pode ser que tenha outros elementos, né? Que fugiu aqui do que a gente analisou. Mas abuso de autoridade tem que ter o dolo, tem que ter intenção. Não existe abuso de autoridade na modalidade culposa. Então, os policiais têm que ter intenção, claro, de cometer abuso de autoridade. Pelo vídeo, pelas imagens que eu tive acesso aqui, eu não consegui analisar o elemento aí para configurar a abuso de autoridade, beleza? Então, neste caso, a abuso de autoridade aqui também não entraria. Agora, o que a gente pode discutir aqui é a responsabilidade civil, tá? Do Estado. Ou seja, o Estado ter que indenizar essa família. Isso aqui está claro. Está claro que o Estado vai ter que indenizar. Nós estamos diante de uma responsabilidade civil objetiva do Estado. A gente estuda isso lá em direito administrativo. Então, a família que foi ali violada, né? A vítima que foi ali, teve seu domicílio violado, ela tem que comprovar três coisas. Tem que comprovar que houve uma conduta. Qual foi a conduta? Os policiais foram lá e arrombaram a porta. Um portão, no caso, né? Qual a segunda coisa que vão ter que comprovar? Que houve um dano. Qual é o dano que eles tiveram aqui? O dano material, arrombaram a porta, estragaram a porta do pessoal, né? Um dano material e um dano também moral. Que aí vai depender eles comprovarem esse dano moral, né? O trauma que tiveram, o estresse que tiveram, enfim, toda a repercussão do caso que expôs, de uma certa forma, a privacidade da família e etc e tal. Então, o dano, está evidente que houve um dano, tá? E a terceira situação, que é o nexo causal, que é a ligação entre o dano e a conduta. Ou seja, a conduta tem ligação com o dano? Sim, tem ligação. Foi a conduta que gerou esse dano. Então, nesse caso, o Estado vai ter que indenizar. Agora, um ponto importante é o seguinte. Muita gente acha que são os policiais que vão pagar o portão. Não é assim que funciona. A família vai entrar com a ação contra o Estado. O juiz, vamos supor aqui que o juiz fala assim, não, o Estado está condenado a pagar 20 mil reais. O Estado vai pagar os 20 mil reais lá para a família. Aí, o Estado vai entrar com a ação regressiva contra os policiais, que vai cobrar dos policiais. Porém, para que o Estado possa cobrar dos policiais, precisa comprovar que houve dolo ou culpa na ação dos policiais. Mas, precisa comprovar a culpabilidade dos seus agentes, que é chamada ação regressiva. Então, tem essa possibilidade da responsabilidade civil do Estado. Na esfera administrativa, eles vão responder para o processo administrativo disciplinar, vai abrir um pádio, a corrigidoria da Polícia Civil vai apurar a sua ação e vai entender se houve algum erro, o que aconteceu. O erro a gente sabe que houve, né, pessoal? Agora, foi um erro que poderia ser evitado? Foi um erro. Isso tudo vai ser analisado aí e punir, de fato, quem é que errou, quem é que teve a sua participação, de acordo com a participação de cada um, vai ter a sua punição. Beleza? Então, fica aí essa observação. Erros acontecem, tá? A gente, conversando com outros colegas aqui, é muito comum isso acontecer, mais do que a gente imagina, mas, nesse caso da repercussão aí, então, por isso a gente está aqui discutindo. Beleza? Espero que você tenha gostado e contribuído de alguma forma aí para o seu aprendizado. Se você gostou desse tipo de formato aí, desse tipo de vídeo, né, comentando, fazendo, reagindo, né, as situações reais aí do dia a dia, manda no Instagram lá, ou comenta aqui, que eu vou ter o maior prazer de comentar outros casos, enfim, a gente analisar juntos. Valeu? Porque é monstro, filho, tudo nosso e nada dele.